Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e tá vai que vai nossa base tutorial aqui, o bagulho tá louco, tá louco, louco, louco. Lembra que eu coloquei pra começar a armazenar as coisas que atrapalhavam o chão da base, tá vendo que geram decoração negativa, tá, então eu esqueci só de colocar aqui ó, pra recolher também aqui a parte do, daqui ó, tá, os cogumelos eles geram decoração, tá, então se você olhar aqui ó, na faixa de decoração você vê que tem ali 75 positivo de cogumelo, só que tem muito entulho lá dentro, então a gente pode também trazer esse bônus a favor dos nossos duplicantes aí ó, colocando pra recolher todo o entulho lá dentro também da parte dos cogumelos, ó lá, tá vendo, eles vão recolher tudo, tá, a gente vai aguardando aí subir a pressão, ó, as calorias chegaram em 8 mil, lembrando que nós estamos com 6 duplicantes, tá, vamos manter isso aí até sair a primeira colheita de cogumelo, tá, tem bastante comida ainda pra pegar no mapa, então essa é a hora que a gente começa a abrir de fato o mapa, ó, vamos abrir pra cá, ó, tá vendo, ó, abrir aqui ó, você abrir de 3 em 3, depois você consegue tirar essa parte do meio, tá, pela parte de baixo, se você abrir de 4 em 4 fica um pouco mais complicado de fazer isso, tá, então o conselho que eu dou pra vocês é abram de 3 em 3, que é isso aqui, é cloro? É cloro? Tá, não tem problema, vamos abrir, pode mandar isso aqui pra base, depois eu vou ensinar vocês a limpar a base, tá vendo que aqui ficou um negocinho aqui, ó, então a gente só escava aqui, ó, tá? Se eu subir essa escada aqui pra, é, pegar mais essa parte de cima aqui, tá vendo, isso aqui é tudo areia, ó, isso aqui tudo vai cair na base, vai cair lá embaixo lá, ó, então por enquanto vamos evitar de subir mais, tá, só vamos escavar mesmo aqui, ó, A altura aqui tá bom Ela é responsável pela escavação, então, de boa, ó lá, chama mais um Amokura, é, os outros vão continuar limpando a base, ó como já vai melhorando já o visual da base, ó, tá vendo, já vai melhorando já Vamos atrás de mais, de mais plantas pra plantar Se eu não me engano, alguém falou pra mim das plantas de que, deixa eu cancelar aqui De que a semente de urtiga também tava dando 26 de decoração Deixa eu só aproveitar e plantar aqui, já que tem um monte Só pra ver só Porque ela não dava tudo isso antes de decoração Vamos ver Ela tá dando 26 mesmo, então nem precisa ir atrás da Buddy Buddy e da... ou da Myrphleaf É, vacila aí, uma errata minha aí, ó A urtiga tá dando 26 de decoração, o que não faz sentido nenhum pra mim, toda essa decoração nas plantas Pra mim não faz sentido nenhum, realmente Tá, mas já que tá aí, né, vamos deixar rolar Olha lá, estão limpando, ó agora como é que ficou a decoração, colocando as plantas, ó Aí, ó, ó a diferença já agora Tá vendo? Essa é a diferença aí de você colocar plantas ou não Ó, e aqui dentro, ó Que tá mais 97, já chegou no máximo já aqui por causa dos vagalumes, ó Tá vendo? O máximo de decoração no ciclo 15 porque os vagalumes estão no lugar certo E talvez aqui também tenha atingido o máximo, não, deixa eu ver Não, aqui ainda não conseguiu não, porque ainda tem entulho no chão Mas depois de retirar o entulho, provavelmente vai chegar na decoração máxima A Mucura também gera uma decoraçãozinha, tá? Todos os animais geram, tá? A Mucura, no caso, ela gera mais 10 no raio de um bloco em torno dela Tá Vamos lá Continuando Como é que funciona a decoração? A decoração, ela funciona da seguinte maneira Não importa que você tenha uma decoração excelente na sua base Mas o seu duplicante passe o dia inteiro fora dela Por quê? Porque a decoração, ela funciona de forma, de média Tá? Então se você clicar no duplicante Vê aqui na parte da decoração Tá vendo ali, ó Duplicantes ficam estressados em áreas que a decoração não atinge suas expectativas Abra o painel F8, que é a decoração, para ver os valores atuais Tá vendo ali que tá diminuindo o valor dela? Porque ela tá indo no local onde é pouco decorado E quando ela vai pro local onde é bastante decorado Sobe de novo Tá? Deixa eu dar uma pausa aqui pra ficar mais fácil de entender Aí, beleza Tá vendo? Onde ela tá atualmente, o decor atual é menos 6 Porém, o que vale é a média do ciclo anterior, tá? A média do ciclo anterior dela de decoração foi de 0.59 E isso afeta direto na moral Se a gente for aqui no painel de moral Você vê ali, ó É... Decor do último ciclo Medíocre, mais 1 Tá? Então quanto melhor decorada for sua base inteira Mais tempo os duplicantes vão passar no local onde a decoração é boa E isso vai aumentar a sua média pro próximo ciclo Tá? Então não adianta nada o seu duplicante ficar no lugar onde é pouco decorado Praticamente o ciclo inteiro Tá? E no próximo E você achar que tipo Ele vai dormir num local bem decorado E vai resolver Não é assim que funciona Tá? É tirar de uma média o tempo todo Pode ver que o valor fica alterando ali, ó Então quanto mais bem decorada for sua base Maior vai ser esse valor Podendo chegar a mais 9 o bônus de moral Se eu não me engano a decoração é excelente Se eu não me engano No momento tá medíocre Só que a gente vai melhorando aos poucos essa decoração aí Tá? A gente tá mantendo de boa ali o estresse Só a Maia que tá com 8% de estresse Tá? Mas eu acho que a gente vai conseguir resolver isso aí Com o bônus de moral que vai dar aqui no É... Com a decoração Tá? Vamos dar uma olhada aqui Lembra que eu falei que provavelmente a pressão não iria deixar o cloro sair? Tá acontecendo exatamente isso aqui Passou um pouco de cloro pra cá Mas provavelmente o cloro vai ficar preso do lado de lá Tá? Pra gente ajudar a não deixar esse bloco Esse cloro, desculpa Passar A gente poderia pôr uma porta aqui Mas eu não vou pôr não Que depois eu vou ensinar vocês a como lidar com os gases Indesejados na base, né? Ó, tá faltando limo Na plantação Tá vendo? Tá faltando... Tá faltando limo, ó Tá dando erro de atmosfera aqui Porque deixaram cair limo no chão Mas a gente tá sem limo já quase, ó Tamo com... Ah não, por que que tá faltando? Ah não, é que aqui falta a semente, desculpa Tá faltando a semente aqui Não, eu tô com uma tonelada ainda de limo Tá tranquilo Viu como eles limpam rápido a base, ó? Rapidinho a gente consegue atingir essa decoração aqui, ó Aí, ó Nos lugares importantes temos essa decoração Caiu o carvãozinho aqui da mucura Poli também Tá? Vamos lá Qual é o próximo passo? Continuar procurando comida Continuar abrindo aqui Mais três blocos E aí depois a gente consegue alcançar aqui Um, dois, três, quatro Não, aqui a gente não vai conseguir Mas aqui consegue, ó Abri mais três blocos pra cá E vai escavando Vai pegando comida Cava aqui Aqui não tem mais nada Mas eu acho que eles não alcançam essa parte aqui de cima Como aqui a gente fez armazenadores Já vamos cobrir eles já Porque os armazenadores geram decor negativo Tá? Olha lá Menos nove num raio de dois blocos, tá? Então o armazenador aqui Ele tá afetando esse bloco aqui, ó Com decoração negativa E esse armazenador aqui Tá afetando esse aqui da escada Então, é... O que a gente pode fazer pra evitar que isso aconteça? A gente pode colocar portas Tá? Colocando portas Você evita que... Que a decoração saia Mas como eles estão armazenando Só o que a gente quer no momento Por enquanto deixa sem porta Tá? Pra eles terem um acesso mais rápido aí pras coisas Cava aqui E vamos continuar melhorando nossa base, ó É... Chegou o fatídico momento O que que tá acontecendo aqui que eles não estão... Tem alguém responsável pela agricultura? Porque caiu um limo ali E tá gerando oxigênio poluído aqui dentro aqui E tá prejudicando minha plantação de cogumelo Que já tá quase nascendo, ó Já temos 12 mil calorias Enfim, chegou o momento de... É... Pegar mais um duplicante Porque vai nascer E de preferência Que o sétimo duplicante Tenha uma boa culinária Tá? Do contrário Quem nós temos aqui com culinária boa? Ó O Otávio tem 5 Mas ele tá como suporte à vida Tá? Maia tem 3 Mas é o cientista Tá? E a Ana Ela tem 4 A Ana é uma ótima candidata Aí se não vier ninguém melhor aqui agora Tá? Então vamos escolher o duplicante Culinária 5 Não construtivo e pacifista Mas pulmão de mergulhador Tá? É... Duplicante não construtivo Você... É assim Ele só não constrói Tá? Tá? Ele só não constrói O duplicante quando ele tem tripofobia Que é quando ele não escava É um sério risco De você ficar preso em algum lugar Tá? Então o Jean vai ser nosso É... Responsável pela culinária E demos sorte Tá? Normalmente não acontece isso De vir quem você precisa Demos sorte realmente E vamos imprimir o Jean E aí Já aperta a tecla J E já manda o Jean Direto pra cozinha Subchefe Jean Tá? Ó Os outros todos já podem ser Menos o Átila, né? Já podem ser mensageiros Então o Otávio A Ana E o André Já podem ser mensageiros Sempre façam a rotação Das profissões Tá? Mandei ele pra cá O Jean E... Primeira coisa que eu tenho que fazer É colocar ele exclusivamente Pra cozinhar Tá? Então ele vai ficar com 7 aqui agora Vai aumentar pra 7 Cadê ele? Não pôs o chapéuzinho ainda? Tá vindo colocar Aí, beleza Vai lá 7 de cozinhar Tá? Agora ele tem mais... Acho que 35% No preparo de... De... De refeições Mas 35% de velocidade Acho que terminou a pesquisa Tá? As pesquisas de decoração Você não precisa fazer agora Tá? Não precisa se preocupar com isso Agora vamos pesquisar sistemas de ar Porque é agora que a gente começa A movimentação de água Lembra que... Logo lá no início Eu falei que... Era... É... As coisas importantes do jogo Primeiro lugar Energia Tá? São os 3 pilares que eu considero Não lembro se eu falei dos 3 pilares Mas se eu não falei Eu vou falar agora Tá? Os 3 pilares do jogo Pra mim São 1. Energia Tá? Sem energia você não faz nada no jogo Não faz nada, nada, nada no jogo Sem energia Tá? É... Segundo Comida Né? Sem comida Os duplicantes não vivem Então não adianta Esses são os 3 principais Tá? Tem várias outras sub-prioridades Tá? Como oxigênio é uma sub-prioridade Oxigênio Tá? Então vamos lá Primeiro lugar Energia Segundo lugar Comida Terceiro lugar Água Tá? Esses são os 3 pilares do Oxygen Not Included Pra mim Tá? Tem pessoas que talvez não concordem comigo Mas pra mim Esses são os 3 pilares Ó, vamos colocar aqui pra Cozinhar cogumelo Pra sempre Em prioridade 9 Pronto Já lá Vai sair o primeiro cogumelo E já vai começar já o processo Já Vamos ver se colocou aqui pra colocar Ingredientes de cozinha Comestível Não pegar os cogumelos Aí Não colocar cogumelo Por quê? Porque senão eles vão ficar pegando o cogumelo E trazendo pra cá E não tem necessidade O cogumelo já vai Você ir direto pra cozinha Já pra cá Pra dentro Vem o cogumelo frito Tá vendo que ela tá fritando agora O Jean tá fritando agora No caso Tá? Então Os 3 pilares aí É Energia Comida Tá? Sem energia Dificilmente você vai conseguir fazer comida É básico isso Tá? E água Por que água? Porque a água É necessária Pra fazer o oxigênio Em grande escala Tá? Você consegue fazer oxigênio com alga? Consegue fazer oxigênio com desodorizador? Consegue? Não consegue Mas não consegue em grande escala Pra sustentar uma base Tá? Então a água Ela é importantíssima E por isso que a movimentação da água Também é um ponto importante Nas minhas bases Tá? E normalmente é onde eu passo mais tempo Movimentando a água E fazendo a geração de oxigênio Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui A gente vai fazer um sisteminha É Diferente Eu vou usar A dica de um inscrito O Jonathan Eu vou usar a dica dele Que é uma geração de oxigênio É Em pirâmide Por que em pirâmide? Porque aí vai fazer com que É Eu tenha acesso melhor ao hidrogênio Na parte de cima E o oxigênio Fique na parte de baixo Tá? Então nós vamos usar Esse sistema em pirâmide Mas antes de começar isso A gente não tem jeito A gente precisa movimentar a água Tá? A água precisa ir pra um ponto específico Pra gente poder trabalhar com ela Tá? O que a gente tem de água no momento? Tem isso aqui Tá? Marcelo Por que você não faz banheiro? Porque essa água aqui Você não pode usar no banheiro Tá? Essa água aqui Muita gente confunde Essa água aqui Ela não deve ser usada Nem em pesquisas mais avançadas Porque senão você vai gastar água à toa A água do jogo Essa primeira água do jogo Você pode ver que ela tem Uma temperatura muito boa Ela fica entre 22 23 Depende de onde ela sair Ela chega até 25 graus Tá vendo aqui? Ela tá no canto Ela já tá sendo afetada aqui Por essa temperatura aqui Daqui que tá vindo de fora pra dentro Tá? É... Mas geralmente ela fica Numa temperatura muito boa Pra você poder trabalhar com ela Tá? Então a gente primeiro Armazena essa água Num local específico E depois a gente inicia É... O processo de criação de oxigênio Tá? Já começou a sair É... Cogumelo frito Comestível aqui Eu tirei cogumelo E cogumelo frito Vem pra cá Pra geladeira sim Prioridade nova Aí beleza Agora eles tem já Uma comidinha já Que gera muitas calorias Pra eles Temos 23 mil Pesquisa É... Como a gente vai começar A movimentação de água E tudo mais Já vamos fazer a parte De aperfeiçoamento de líquidos Tá? Já vamos fazer essa parte Já É... Você também pode optar aqui Por fazer objetos refinados Pra você fazer o poste de descida Inclusive eu acho que eu vou até fazer Porque vai facilitar a nossa descida Lá pra área de construção Da parte da cozinha Porque como vai ter muito Dióxido de carbono aqui Os duplicantes vão ficar sem ar Constantemente Tá? Eles estão finalizando ali A parte da retirada Do... Do... Do entulho Ó... Vamos ver como é que tá agora A decoração Conforme... Ó... Tá vendo? Ó a decoração na área do... Do refeitório Ó a decoração na área Dos quartos Ó tá vendo? Tá tudo uma beleza Aqui tá melhor ainda Porque tá no máximo Né? Conseguimos decor máximo 120 Aí no ciclo 12 Isso é muito bom Principalmente dentro do quarto Tá? Que é onde os duplicantes Passam um tempo considerável E pelo menos duas horas Eles passam lá dentro Né? Isso aí ajuda a aumentar É... O bônus aí Tá? Ó tem um dreco já dentro da base Isso é muito bom Tá? Se quiser a gente já pode também Começar a pensar já na... Na parte onde vamos criar os drecos Mas primeiro lugar de tudo É... Depois de estabilizar a comida Que tá quase estabilizada Tá? Só não tá estabilizada ainda Porque falta plantar os cogumelos Pros próximos duplicantes Que vão entrar Mas eu acho importante A gente manter 7 duplicantes agora Pra gente poder... É... Trabalhar essa parte aí da água Tá? Estamos na metade do episódio Desse episódio aqui É... Seria interessante já começar A mexer com isso agora Pode ver que a pressão do oxigênio Lembra que eu falei Que ela... Tá vendo? Já tá bem mais azul aqui Já temos 600 gramas Já por bloco Tá vendo? Tá bem mais azulzinho aqui Tá ótimo E aqui agora a gente inicia A parte da movimentação de água Como é que você faz A movimentação de água? Normalmente O que que eu faço? Eu Eu opto por deixar A água no meio No meio da base Por quê? Porque eu vou gelar essa água Eu vou resfriar ela ainda mais Tá? Então eu faço esses blocos aqui Também de preferência De granito Tá? Ou de rocha sedimentar Mas como você não consegue Muita rocha sedimentar No início É meio complicado Então como o granito Ele tem uma condutividade térmica Maior do que o arenito É bom usar o arenito Tá? Se você usar a rocha A rocha ígnea Ela é muito mais isolante Tá? Então esse friozinho Que essa água vai ficar Não vai espalhar na base Então essa água No meio da base Ela é uma maneira De reverter a entropia também Ela faz com que o frio Vá de dentro pra fora E combata o calor Que vem de fora pra dentro Até a gente Isolar a base Beleza? Então vamos começar de vez Logo com essa parte Da Do Do Movimentação da água Primeiro vamos medir aqui Algumas coisas A gente vai trabalhar Com um Quatro de altura Então vamos mexer aqui Quatro 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 E quatro Tá vendo? Essa altura aqui Vão ser todos os andares Até essa parte aqui de baixo Provavelmente a minha base O fundo dela vai ser aqui Tá? Vai ser na parte do Do líquido Então essa Essa aqui vai ser o meio Essa aqui Então aqui vai ser o último ponto Porque aqui embaixo Eu vou mexer com a remoção De gases e Essa parte eu vou mexer com a remoção De dióxido de carbono E de outros gases Que incomodam aí a base Tá? Então aqui É a minha altura final Tá? Então Se aqui é quatro de altura Eu vou manter esses quatro E vamos fazer aqui Quatro Quatro de altura Aqui Tá? É sempre importante você prestar atenção No Na altura Na quantidade de blocos Que você vai ter disponível Ó Se você pegar aqui A tecla C Que agora dá pra você fazer isso Tecla C E você cancelar aqui dentro Aqui Você tem noção De que são Dezesseis por cinco Tá? Isso aí vai dar Cinquenta Mais vinte e cinco Setenta e cinco Oitenta Né? São oitenta blocos aqui Tá? De tamanho de água E quanto que a gente tem de água aqui? Cada um ocupa uma tonelada Aqui em cima não conta Porque aqui Não tá Sumindo um bloco Então aqui a gente tem quanto? Temos Trinta blocos Tá? Aqui Aí mais três Menos um aqui, né? Vinte e nove Trinta Trinta e um Trinta e dois blocos Aqui nós temos Tem mil aqui? Tem Aqui nós temos mais É... Trinta e três Menos quatro São mais vinte e nove Blocos Então ali já deu Cinquenta e pouco, né? E aí somando Mais esse aqui, ó Cinquenta e... Não, peraí Aqui deu quanto? Trinta, vinte e nove Mais Trinta, sessenta Já deu sessenta blocos Aí aqui é Sessenta e um Sessenta e dois Sessenta e três Sessenta e quatro Sessenta e cinco Sessenta e seis Sessenta e sete Sessenta e oito Sessenta e nove Sessenta e nove Sessenta e setenta e um Sessenta e dois Sessenta e três Sessenta e quatro Sessenta e cinco Sessenta e seis Vai dar Vai dar Talvez se vazar um pouquinho de água Mas talvez não vaze muito não Então aqui a gente já tem noção de que Esse espaço aqui dentro aqui Acomoda pelo menos toda a água que a gente tem aqui no momento Tá? Então já vamos pôr pra escavar ali Já vamos preparar aqui, ó A descida até aqui Abre aqui Coloca uma escadinha em cada canto Tá? E fecha com o bloco de malha a parte de cima Por que o bloco de malha? Porque o bloco de malha ele não Ele não interrompe líquidos Tá? Então consegue ficar uma tonelada de água dentro do bloco de malha Beleza? Aí aqui a gente já pode abrir aqui, ó Toma cuidado pra não escavar embaixo da água onde tem areia Tá? Se você escavar esse bloco aqui, ó Se eu pôr pra escavar aqui Essa areia aqui cai e a água desce no momento onde você não quer que ela desça Tá? Então o oxilito a gente não vai escavar Ele vai ajudar a gente a mexer com essa parte aqui Os duplicantes ainda estão recolhendo algumas coisas Acho que ficou ali dentro Ó, tá vendo? Começou a entrar um pouco de cloro aqui, ó Mas não tem problema Enquanto esse bloco aqui de baixo for de óxido de carbono E o de cima for cloro Não vai alterar nada Beleza? Pode cancelar aqui Isso aqui foi só pra fazer a medida É... Eles já vão começar a fazer essa movimentação aqui Ó a comida 36 mil calorias Já tem mais pra colher ali E agora... Só faltou colocar um desoxigenador aqui, ó Do lado da composteira Talvez construir mais uma composteira Porque eu acho que uma só não tá dando conta Vamos fazer mais uma composteira Só que aqui, ó E entre a composteira eu vou colocar Um desodorizador Entre as duas Aí Aqui vai... É, a composteira ela converte É... Terra poluída em terra, tá? Só que ela sai bem quente a terra Então toma cuidado aí Aí se eu não me engano é 75 graus E aqui agora a gente só Espera eles abrirem toda essa parte aqui, tá? A sua base já tá estabilizada Não tem problema, tá? Tá bem tranquilo Tanto a parte dos cogumelos ali Tá de boa Vai ter comida Tá? Não se preocupa com isso Com sete duplicantes Tá bem tranquilo Fora a comida que você vai encontrar ainda E aqui a gente já pode dar aquela acelerada No jogo tranquilo aqui Usando o CTRL U Tá? Porque agora a gente... O nosso objetivo agora é movimentar a água, tá? Pra gente continuar a expansão da base Então CTRL U Acelera E agora só aguarda só E agora só aguarda só E muito bem Finalizamos aí a parte da piscina De... Nossa primeira piscina de água, né? Que é onde a gente vai armazenar a nossa água aí Tá? É importante lembrar Que quando a gente descer essa água Que tá aqui em cima aqui Vai... É... A gente vai perder É... Essa bomba de água aqui Tá? E também vai tirar o limo daqui de dentro aqui Então... Antes de mais nada Já deixa preparado já Coloca lá o negocinho de limo lá de volta Se você quiser também fazer Dentro daqui da... Da... Dessa parte que você também pode fazer Tá? Se você quiser fazer um local aqui Pra pôr o limo aqui dentro Você também pode fazer Tranquilo É... Só que aqui Do jeito que eu deixei esse layout Aqui não ficou muito bom pra fazer isso Né? Não ficou muito bom pra fazer isso O que que eu posso fazer aqui, ó? Tirar esse último bloco aqui Tá? Eles tão tudo parados duplicando Tá vendo? Não tem mais o que eles fazerem Construir um armazenador aqui, ó Tirar esse bloco aqui também Construir um armazenador aqui Fazer uma torneirinha aqui, ó Aqui em cima Olha só que interessante Vai ficar isso aqui, ó Estão no horário de descanso agora Vou colocar a prioridade nova aqui nos depths É que não tem mais o que eles fazerem, né? Tá, enquanto eles vão fazendo ali Deixa eu explicar um negócio pra vocês Lembra que eu falei Que essa piscina aqui Ela vai ser responsável por gerar frio De dentro pra fora Mas no momento ela ainda não consegue fazer isso Porque a temperatura da água Tá quase igual a temperatura que tá aqui dentro Então é muito importante você escavar As laterais e a parte de baixo Dela Tá? Dessa piscina Pra que ela não fique em contato direto Com o material Pra não ficar passando a temperatura da água Tá? Você pode ver que eu limpei aqui também, tá? Porque o material que fica aqui dentro Ele... Ele tem calor específico E ele tem a temperatura alta Tá? Então todo aquele material quente Que tava aqui dentro Que eu tirei Pra poder mandar a água pra cá Tá? Então aqui como eu disse A gente tem que Evitar o contato Vou abrir aqui também Colocar essa escada aqui Na mesma distância daquela Essa escada aqui vai bater com essa Tá? Só que... Deixa eu tirar aqui É... Façam uma escadinha Assim, ó Intercalada Dentro da água aqui Porque os duplicantes Eles são meio chatos E se a pressão da água Ficar muito alta Eles não... Eles não entram, tá? Então façam a escadinha assim, ó Pra que eles possam ir pulando De um em um E aqui você já pode começar Já, ó Beleza Construiu aqui Coloca... Clica aqui na... No... Na torneirinha Vai aqui em líquidos Coloca água Tá? Coloca prioridade 9 E põe ativar alto em garrafar Ó Ele vai jogar água lá Uma garrafa só o suficiente Tá? Ele vai pegar a garrafinha lá, ó 200 quilos de água Uma garrafinha o suficiente Vai colocar, ó Vamos esperar cair 200 quilos lá de água Pronto Desativar Desconstruir Esse aqui é o suficiente E agora a gente passa as configurações Deste pra esse E... Tira a opção tudo desse aqui Então o limo Eles vão passar todo o limo pra cá agora Tá? Essa aguinha aqui embaixo Vai ser o suficiente Pra não deixar subir o oxigênio coluído E aqui a gente já livra Já a primeira parte Tá? Então já tá livre aqui a primeira parte É... Como eu não vou ter outro lugar Pra pegar água por enquanto Eu vou colocar Uma bomba manual aqui, ó Desse lado aqui Pra eles terem onde pegar água Vou tirar essa escadinha aqui Que eles vêm pelo outro lado Se precisar construir alguma coisa Ó, tá vendo? Já tá limpando aqui, ó Isso aqui diminui o contato Tá vendo que aqui tá quente? Porém, é gás aqui Então o gás resfria muito mais fácil Do que sólido Tá? Então por isso que eu faço dessa maneira Eu acho que eles já pesquisaram, né? A parte do poste Só que eu não quero gastar todo o meu... Eu tô pegando a amálgama de ouro aqui Exatamente pra isso Eu vou até cortar aqui mais Dois blocos de altura Que eu quero pegar essa amálgama de ouro aqui Pra fazer esse primeiro poste aqui, ó 5 toneladas Vai dar certinho Vou fazer até a altura da base Pronto Aqui é o suficiente Agora eles já tem o primeiro poste já Que é a descida rápida, né? O poste Já passei o limo pra cá, pra dentro Pra ver que ele não solta Com esse pouquinho de água aqui Não solta Tá escavando ali Beleza Aquela parte ali Aqui vai ser uma escada Tá? E com isso a gente pode, enfim Começar a movimentar a água Começar por aqui, ó Tirar essa água daqui primeiro Pra gente já poder descer A segunda escada principal Tá? Você não precisa construir os postes Dos dois lados, tá? Com um poste só de um lado só O suficiente Mas normalmente eu faço dos dois lados Tá? Porque a descida rápida Eles sempre vão ir pra onde tem que ir Olha lá Vai descer toda a água Deixa eu ver aqui A pesquisa Agora é Aperfeiçoamento de líquidos Tá? A bomba A gente vai precisar de uma bomba aqui Eu sempre coloco a bomba no meio Bomba de líquidos Depois, mais pra frente Eu vou explicar pra vocês Por quê Tá? Aqui já vai uma bomba de líquido Eu acho que eu fiz ela De minério de cobre Mas não era pra fazer Daqui pra frente Começar a evitar Usar minério de cobre, tá? Fazer ela no meio aqui Porque o minério de cobre Você vai usar pra... Pra fazer os trajes E aqui agora eu ponho A bomba manual Pode ver que eu tô evitando Deixar o máximo possível As coisas ali Essa mocura vai morrer, tá? Ela vai morrer E vai virar carne E vai ser um ótimo momento Aqui pra gente remover A carne da dieta Dos duplicantes E aqui já não tem É, não tem ainda Ó, já tá pingando aqui Já tá gotejando Vamos copa secar Tá? E agora Já podemos Abrir os dois lados Aí Movimentamos Caramba, eu acho que eu fiz As contas erradas, né? Falei que ia dar 80 aqui 50 mais 25 75 80 Tô louco Só aqui deu metade E aqui tinha 30 Aqui dá mais 30 Já vai dar metade ali Não dá, não dá Tá muito pequena Essa piscina aqui Tá muito pequena Vou ter que aumentá-la Mais um pouco Vou ter que aumentar Ela mais dois blocos Pelo menos É até bom então Ter Eu ter visto isso Vou aumentar aqui, ó Bloco de granito Por isso a gente aumenta Ela mais dois blocos Então não vai caber Essa água não E a gente precisa Movimentar essa água Pra continuar A expandir a base, né? Então vou pegar Mais um duplicante Por enquanto Isso, sai com a água aí Tirar essa bomba daqui É... As escadas então Vão passar pra cá Pra essa altura aqui, ó Essas daqui vão sair Olha lá, virou carne, ó Agora a gente remove A carne da dieta Não quero que eles comam carne Eu só quero que a carne Venha pra geladeira Comestível, carne Aí Prioridade 9 Copia tudo aqui Lembra que eu falei Que eles iam ficar Precisando de respirar, ó Essa parte aqui, ó Toda hora eles vão precisar respirar Quando abrir aqui Vai melhorar um pouco Vamos abrir esse oxilito aqui Que tem um oxilito pesado aqui De 169 kg Só não conseguem chegar lá ainda Mas já já chega É 2 Vamos abrir 4 de altura aqui Olha lá Não sai o oxigênio poluído Tá bem tranquilo Colocar a escadinha aqui E pronto Iniciamos a movimentação da água Tá ótimo A comida tá mais do que estabilizada Tá tudo perfeito A base tá em ótimo Vocês viram que eu já consegui até Dar timelapse já Tranquilo Sem precisar me preocupar com nada Na base Tá Primeiro timelapse aí Acho que foi no ciclo 20 Não lembro 19, 20 Alguma coisa assim Foi o primeiro timelapse da base Tá Tranquilo Você já pode largar Ir no banheiro Com os duplicantes Se você não colocar eles Pra escavar Lugares muito distantes Você pode deixar eles fazendo Serviços aí E fazer outras coisas Que eles não vão Se arrebentar sozinhos Pode ficar tranquilo Quando a base Tá estabilizada Nesse ponto aqui Tá vendo Ciclo 20 Lembra que eu falei Que a comida O micro do jogo Vai até o ciclo 20 Foi exatamente o que aconteceu Quando a gente ligou O timelapse Ele aumentou A velocidade no máximo A gente saiu do micro A gente foi pro macro game Quebrar aqui Cicadinha aqui Cicadinha aqui Só eles quebrarem Essa parte aqui E vamos recolher o entulho Olha a temperatura aqui No meio Como é que fica Tá vendo A água Ela tá bem mais fria Do que o ambiente em volta E ela vai passar Isso pro ambiente Tá Como a gente já fez Modulação térmica E já tem os blocos Já é um bom momento Pra começar a isolar a base Porém Vai ficar pro próximo episódio Beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo